Olá pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, sobretudo. Olha, se eu não falar, você já ouviu isso, né? Se eu não falar, ninguém vai falar por mim. Então, eu vou fazer um convite, hoje eu vou fazer várias ações na internet, mostrando a cara. Eu gostaria de falar com você sobre uma garotinha de menor, que tem um talento nato, ela não tem estudo, é criança. E eu acredito que essa garotinha, ela vai ser um talento excepcional, quando na adolescência, quando ser uma mulher. Bem antes, ela já está mostrando isso. Veja só, gostaria que você prestasse atenção, que eu estou falando ao vivo, exclusivo, aqui no Instagram. Ontem, eu fiz uma live no Facebook, falando sobre essa menina. Eu sei como funcionam as redes sociais. As redes sociais, é 880. Tem pessoas que dão atenção quando as coisas não têm conteúdo. Quando têm conteúdo, normalmente não viralizam. Eu costumo dizer o seguinte, desde o tempo de rádio. Eu não costumo fazer pedidos para mim, pessoal. Todo mundo precisa. Não adianta, se a gente for fazer uma enquete, todo mundo precisa de alguma coisa. E nós estamos, inclusive, num mundo, não estou nem falando do Brasil só, de crise. Só que eu lembro que nos anos 80, eu era garoto, também teve crise. Então, se a gente for ficar pensando só na crise e não fazer nada, não vai acontecer nada. Eu comentei ontem. No fundo, no fundo, quem rege, quem manda nesse país, aí falando aqui do Brasil, somos nós. Eu e você. Não é governador, não é presidente, não é deputado, não é senador. Porque esses caras, todos estão lá graças a mim e a você. Então, para começo de conversa, quem manda nesse país, se a gente quiser, aliás. Nós não estamos mandando nada porque a gente está deixando passar também. Tem muita gente dormindo de olhos abertos, mas não olhos abertos de atenção. Está dormindo, deixando passar, deixando que as pessoas resolvam os seus problemas. Essa é a minha opinião com toda humildade. A gente vê que essa geração nova, ou essa nova geração, eu não sei porque tem faculdade. Se depois que sai da faculdade, não sabe nem conversar com as pessoas, não tem paciência. Eu não quero alongar esse bate-papo com você aqui no Instagram. Mas aqui é um público diferente e eu quero falar com você. Eu estou abraçando, vou repetir o que eu disse ontem. Os pais dessa criança não me pediram nada. Não me pediram nada. Eu comecei a observar o comportamento dessa criança na internet. Comecei a observar o comportamento dela. Essa criança, ela não foi chamada pela TV Globo, não foi chamada pela SBT, pela Record, pela Band. Eu estou falando das principais redes de televisão porque tem condições de, pelo menos, fazer um teste com essa menina. E não fizeram. Inclusive, sem os pais soubessem, eu mandei material dela. Ninguém se importou. Mas funciona assim. Uma coisa que eu não mais fico colocando, batendo, depois de 40 anos de rádio, você acha que eu me decepciono? Não, eu não me decepciono. Mas eu brigo pelas pessoas. Porque aqui onde nós estamos, as pessoas não se tocaram ainda. Esse mundo aqui é curto, gente. Eu estou hoje aqui, amanhã talvez eu não estarei. Você sabe disso. A pandemia mostrou e está mostrando isso. Se você não acredita num homem lá em cima, então, você é uma pessoa vazia. Então, vamos lá. Gostaria que você marcasse esse nome. Paulinha Valentina Oficial. Paulinha Valentina Oficial. Ela aparece nas redes sociais. TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Ela sempre aparece ao lado do pai dela, que também está se mostrando um talento. E aí, se você olhar bem, assistiu um dos vídeos, eu publico direto. Aliás, a audiência dela na minha fanpage é em primeiro lugar. Vou repetir. Os pais não pediram. Ontem eu conversei com a mãe dela. Porque a visão que as pessoas têm do lado de fora... Eu estou aqui na tela. As pessoas têm uma visão totalmente diferente. Quem está aí na internet, quem que viraliza, já começa por isso. Não, a pessoa está rica. Não, a pessoa mora... Se é no Rio de Janeiro, mora no melhor bairro. Isso aqui em São Paulo é no bairro nobre. Não é assim. A vida artística é uma vida comum. A diferença é que você está, os holofotes, brigando. Mas a vida é comum. É normal. Então, eu vou fazer um pedido para você. Sem críticas. Porque críticas, se você não pode ajudar, não ajude. Eu já falei isso ontem. Mas eu estou fazendo... É pela primeira vez que eu estou fazendo um pedido. A nível nacional. Essa garotinha, se você perguntar para ela, eu vou perguntar. Paulinha, o que você quer de presente de aniversário? Vou repetir. Os pais não pediram nada para mim. E eles me acompanham. Nunca pediram nada. E você tem uma visão... Eu não tiro a imaginação das pessoas. Porque a maioria das pessoas não tem noção mesmo. Não tem. Do que acontece dentro da televisão, dentro do rádio, nos bastidores, nos holofotes. Nos bastidores dos grandes artistas, celebridades, duplas sertanejas. Muitos sorrisos. Mas depois que apaga o holofote, meu amigo, a vida é igual. Então, eu duvido que você não possa realizar o sonho dessa criança. A gente tem que ver tantos crimes. Tantos... Gente perversa. E essa garota, se perguntasse para ela, qual o presente de aniversário que você gostaria? Ela tem um irmãozinho? Tem um pai e a mãe. Ela tem milhões de seguidores. Através dos seus vídeos. Simples. Ela é uma criança. Está começando agora a conhecer a vida. Mas é inteligente. Ela não tem nem idade para estudar teatro, por exemplo. Eu acho que eu não tenho nem idade. Esqueci até de perguntar a idade dela. Mas coloca aqui. Eu vou colocar... Depois que terminar o vídeo, eu vou colocar o link dela. Mas o link principal é... O que eu vou colocar aqui... É para você falar direto com a mãe dela. Eles... Precisam de você. E não vai pesar na sua vida, mas de jeito nenhum. Eu sei que você é gente boa e vai fazer com que essa criança tenha um presente ao adversário dela. É uma criança. Aí você diz... Ô Ligerinho, ela quer uma boneca? Aquelas bonecas caras? Ô Ligerinho, ela quer uma bicicleta motorizada? Não. Ela quer um celular de última geração? Não. Eu nem sabia. Mas eu deduzi. A maioria dos vídeos deles, eles gravam... Você olha... Eu sou muito curioso nessas questões. Olha aqui o cenário. O cenário... Todo mundo está vendo aqui? Está só a imprensa. O cenário deles é na casa deles, tudo mais e tal. O sonho dela é ganhar uma casa própria. É ter uma casa própria. Eles não têm condições. Eles não têm condições. Porque... Vou repetir. As pessoas têm uma visão diferente e subjulga. Infelizmente é isso. Nós não vamos mudar o mundo. As pessoas subjulgam os outros. O sonho dela é ter uma casa própria. Para ela, também. Ela mora com os pais. Veja bem uma criancinha. E não foi os pais que disseram isso, nem nada. A criança vai falando, vai mostrando. Eles pagam aluguel. Como milhões de pessoas do Brasil. Mas, eu repito. Eu estou falando da Paulinha Valentina. Se dá tanta oportunidade para... Para gente que não tem talento. E gente que tem talento também. Eu não vou ficar mendigando, pedindo para a televisão. Porque ela está aqui. A menina tem milhões de seguidores. Não é possível que não tenha alguém da televisão que não tenha assistido um vídeo dela. Ou então, na minha fanpage. Tem lá todo dia. Todo dia tem vídeos dela. E são escolhidos por mim. Não é pela minha produção. É por mim. Eu escolho os vídeos. Eu acho que 40 anos trabalhando na vida artística. Eu acho que eu conheço um pouquinho da vida artística. Não é? Estou trabalhando com uma moça. É uma loira. Você já deve ter percebido. A Nath Dias, oficial. Eu não sei o que acontece. No caso dela, ela está lento nato. Ela está aí. Correndo, lutando também. Tem pessoas que olham a Nath. Ela é linda. Na maravilha. Sem make, ela já é linda. Imagine pessoalmente. Só que essa aí já é uma mulher. Já é uma mulher talentosa que não teve oportunidade também. E está conseguindo agora. Através do ligeirinho? Não. Através do talento dela também. Mas vamos lá. Paulinha Valentina, oficial. A mãe dela ontem. Eu acho que pensaram muito antes disso. E através do... Não sei se foi o TikTok. O Instagram deles. O pai, na brincadeira com a menina, está pedindo. Olha, a Paulinha está com um sonho. Ela quer ter uma casa própria. Faça valer o sonho da Paulinha. Ela queria ter uma casa própria. Que maravilha. Que honra, né? De você ter uma casa própria. Ontem eu perguntei para o meu irmão. Aliás, eu perguntei antes para a mãe. Qual o valor, se as pessoas quiserem ajudar, para fazer um pix para a senhora? Ligeirinho. Primeiro, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Qualquer valor. O que estiver no coração da pessoa. Eu perguntei para o meu irmão ontem. Ele esteve aqui ontem. Meu irmão que, aliás, meu mano de coração sempre me ajudou. Foi meu produtor de rádio. Continua me ajudando. Continua preocupado comigo. Meu mano, Hélio Xavier. Obrigado, mano. Perguntei para ele. Mano, o pix, ele falou qualquer valor. Você pode... Cinco reais vai fazer foto para você? Vai. Não é algo. Eu vou deixar o link aqui. No caso do Instagram, você vai copiar, né? Porque aqui o link não... Você vai copiar. Vai direcionado direto ao WhatsApp da dona Jaine Ferreira. É mãe da Paulinha Valentina. A única coisa que eu vou pedir para você para sistema de segurança é você falar... Dona Jaine, eu vi um apelo do Ligerinho do rádio. Eu queria ajudar o sonho da Paulinha. Artista, Paulinha. Para que vocês possam comprar uma casa própria. Eles não querem casa de luxo, não. Eles moram aqui em Minas. Uma casa simples. Eu sei que tem muita gente. Por isso que eu digo para você. Não critiquem. Eu estou falando da Paulinha. Eu não costumo fazer isso. Eu tenho certeza que não vai pesar no seu bolso. Eu, minha filha, a gente já deu o pontapé inicial. Ajude com um real só. Você pode ajudar com cinco reais, com dez reais, com cinquenta reais. Ótimo. Faça o sonho dessa criança. O sonho do aniversário dela. Não, boneca. Ela quer uma casa própria. Para morar com seus pais. Tá bom? Não importa se você é rico, se você é pobre. Tem aquela história. Ninguém é tão pobre que pode ajudar. Ninguém é tão rico que pode ajudar também. Não é? Não vou ficar aqui com o discurso. Muito obrigado pela sua atenção. Tá bom? Eu vou citar aqui quem está ao vivo. Mas depois a gente clica aqui as pessoas que estão nos assistindo. Luarte Bordados. Alô, Lu. Alex. Alex deve ser artista. Violão aqui. A tela está muito pequenininha aqui para mim. M. Energi. Energi Dance. Deve ser artístico aí, né? Julián Oficial. Muito obrigado. Pessoal, ajude a Paulinha. Vocês não imaginam que de bom vocês vão fazer. Luarte Bordados. Eu conheço essa moça, hein? Lutadora também. Emerson Frazão. Alô, Emerson Frazão. Alô, Alexandre Macedo. Alô, alô. A mais Simões, filho. Obrigado, gente. Obrigado. Durante este dia, eu vou fazer outras ações. Nas ruas e aqui também. Eu convido você, hoje, após a novela Pantanal da Globo, as nossas lives oficiais, não que as outras não sejam, mas a principal sempre é após a novela Pantanal da Globo, que todo mundo conhece. Inclusive, o pessoal da Globo, eu não sei se eu estou ajudando eles ou atrapalhando, mas é sempre depois da novela Pantanal, mesmo que você não assista. Fica num horário tradicional. Hoje eu vou entrevistar a apresentadora da TV Rio, o canal TV Rio. Alô, Rio de Janeiro. Uma super mulher, que tem história, hein? Você deve conhecer aí no Rio de Janeiro. E agora ela tem muitas novidades. E ela cuida da beleza também, né? A apresentadora Luísa Freitas. Luísa, espero você ao vivo, hein? Também vai ser aqui, mas é o original, lá no fanpage Ligerindo Rádio. Ao vivo, direto, lá, exclusivo. Convido você também para assistir ao vivo, ao vivo, vou ter papo ao vivo, com a apresentadora empresária, ela tem história, hein? Tem histórias. Luísa Freitas. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Tchau.